Amigos, hoje eu estou recebendo amigos no meu estúdio, que é o senhor Vanderlei Rosa, ele que é diretor do Hospital Uopecã Noroeste do Paraná, aqui de Moarama, e também ele é presidente do Rotary Club Catedral, juntamente com o Valdete Esperandio Cruz, ela que é presidente da Comissão de Projetos Humanitários do Rotary Club Moarama Catedral. E o nosso assunto, bem importante, eu sempre gosto, eu falo que é tão gostoso a gente poder falar de assuntos interessantes e que interessam a comunidade, né? E que vocês devem ficar sabendo do que acontece também, que é o Banco de Leite Humano. Qual a importância será do Banco de Leite Humano para a nossa cidade ou para a nossa região toda? Tudo bem com você, senhor Vanderlei? Saudade, cara, por todo tempo que eu não te vi. É a correria do dia a dia, né? Que faz com que a gente se veja pouco. Verdade, a gente conversava tanto sempre, né? Verdade, verdade. E a pandemia nos afastou. Verdade, com certeza. Mas não literalmente, porque eu estou com ele aqui no nosso estúdio no dia de hoje. É um prazer enorme estar aqui com você, Tamires. Principalmente pela sua audiência, que eu sei que é grande. Graças a Deus, estamos pelo mundo. Quero mandar um abraço aí para todos os outros países que estão acompanhando a gente, que é uma honra para nós. Recebemos os recadinhos. É muito bom mesmo, muito bom. E todos vocês aí, atocantins, todos esses lugares, né? Que é onde nós chegamos. Muito obrigada pelo carinho de vocês, audiência de vocês. Vanderlei, vamos falar um pouquinho sobre, então, nosso Banco de Leite Humano. Que bacana isso. Isso é recente? Pera bem, o Banco de Leite Humano é um projeto que já existe há algum tempo dentro do Rotary Internacional. Aliás, é um projeto do Rotary Internacional. E nós, esse ano, nós tivemos o privilégio, aqui junto com a Val, essa é uma lutadora, uma batalhadora. Isso é verdade. Tudo que ela pega, ela bota para funcionar. E isso é uma grande verdade. Eu não estou aqui jogando confete na Val, porque ela não precisa. Mas eu conheço a pessoa aí. Então, esse projeto, Tamires, é um projeto muito importante para a nossa região. Sabe que o Moarama é um polo. E para as gestantes, toda a região, a grande maioria da região, das pessoas menos favorecidas, vem, a gestação é acompanhada aqui por o Moarama, que centraliza a Regional de Saúde de 21 municípios. Então, e o Banco de Leite é um sonho que nós tínhamos, e a região tem, tinha e tem, e agora se tornou realidade. Nós aproveitamos aí um ano de pandemia, que não deu para fazer muitos projetos, em função da restrição de reuniões, de aglomerações de pessoas, e a gente, então, se uniu aí, junto com os clubes de Rotary, encabeçado pelo Rotary, o Moarama Catedral, para fazer, tornar realidade, para tornar realidade esse projeto do Banco de Leite aqui em Moarama, que vai beneficiar os 21 municípios da nossa regional. Amei, Rios. Bom, vamos falar com a Val, então, um pouquinho. Vamos falar ali com ela a respeito. A Val, ela já tinha comentado isso comigo um tempo atrás, e é um sonho dela. Ela falou assim, olha, logo, logo, eu estarei no programa e vou falar sobre este projeto. Até quando ela me falou, ela falou assim, olha, Tamires, aguenta aí esse horário aí, porque eu preciso falar deste Banco de Leite Humano. Aí eu falei assim, puxa vida, então, quer dizer que aconteceu. Tudo bem contigo, amiga? Tudo, Tamires. Obrigada por estar aqui com você de novo. Você sabe que é um prazer te receber. Nossa, e eu amo vir, então, junto a tudo, né, o meu desejo, a minha vontade de estar sempre aqui contigo, trazendo as boas novas, né, do nosso trabalho rotário, o trabalho que a gente desenvolve aí junto à comunidade. E aí, essa joia, né, essa preciosidade, né, Vanderlei? É um projeto que a gente vem acalentando, a gente vem cuidando, vem zelando dele, trabalhando nele desde outubro de 2018, precisamente. Olha o tempo, gente, olha o tempo. Então, assim, aí, em agosto do ano passado, nós tivemos a dádiva, né, dele ter sido aprovado pelo Rótero Internacional e pela Fundação Rotária. Quando você dizia aí do alcance do programa, né, até fora do Brasil, então, assim, é muito importante a gente dizer que um projeto dessa grandiosidade, a gente não faz ele sozinho, né, então, o Banco de Leite Humano é um projeto que nós, em Rótere, chamamos de projeto de subsídios globais. Ou seja, nós temos um parceiro dos Estados Unidos que está colaborando financeiramente com o nosso projeto. Então, assim, é o Rótere no mundo fazendo a diferença em um arama, através do projeto do Banco de Leite Humano, que vem para atender, como o Manderlei já diz, os 21 municípios da 12ª Regional de Saúde Nossa daqui de um arama. Agora eu vou começar a fazer as minhas perguntas, minha curiosidade, né? Aonde que fica esse banco de leite? Na realidade, assim, hoje o Muarama, ele possui um posto de coleta. É um posto de coleta. Que é bem diferente de um banco de leite humano, tá? Então, assim, nós temos a maternidade regional, que é gestada, gerenciada pela Norospar, né, e que faz esse atendimento de médio e alto risco para todos os municípios da 12ª Regional de Saúde, e lá eles têm esse posto de coleta. Só que esse posto de coleta, hoje, ele não é, digamos assim, suficiente, em termos de capacidade, de equipamento, de geração de leite, tá? De geração de leite em condições de uso para atender toda a necessidade. Por isso, a importância e a necessidade que a comunidade trouxe para a gente da implantação de um banco de leite humano. Porque hoje, Tamiris, o leite que é doado pelas mãezinhas, né, e que vai para o posto de coleta, hoje ele é acondicionado e ele tem que ir ao município de Cascavel... Para pastorezar. Para fazer a pastorezação, voltar, e aí estar sendo disponibilizado ali no posto de coleta, tá? Então, assim, ah, vai implantar o banco de leite humano ou vai acabar o posto de coleta? Não, muito pelo contrário, né? O banco de leite, ele fortalece o posto de coleta que está lá dentro da maternidade. Tanto é que o banco de leite humano, ele terá suas instalações fixadas no Centro Mãe. O que é o Centro Mãe? O Centro Mãe é um espaço que tem o apoio do governo do estado do Paraná, Secretaria de Estado da Saúde, através da regional, que também é gestado e administrado pela Norospar, e onde vai funcionar o banco de leite humano. Por ali, passam as gestantes de risco, os bebezinhos que depois nascem, que também, às vezes, ainda continuam precisando de um acompanhamento mais sério. Então, assim, ali é um espaço muito significativo para que a gente realmente implante, nesse mesmo ambiente, digamos assim, o banco de leite humano. Então, ele vai ser instalado junto ao Centro Mãe e vai ser gerenciado pela maternidade regional e a Norospar, que é a gestora da maternidade. Que tudo começou com eles, né? Exatamente. E o início está lá. Eles estão fazendo esse trabalho magnífico do posto de coleta. É um dos postos de coleta do país que, em tempos de pandemia, não perdeu a capacidade de arrecadar leite. Coisas que aconteceram em outros bancos de leites até maiores, com maior capacidade de gestão, digamos assim, o nosso posto de coleta aqui foi parabenizado pelo trabalho lindo que a equipe faz. Então, assim, é muito bom você saber que você está investindo num projeto, que é um projeto que vai se manter sozinho depois. Esse é o nosso foco, né, Vanderlei? O rótere prima por projetos autossustentáveis. Então, são projetos que são entregues para a comunidade e depois a comunidade dá conta de manter isso em funcionamento e em atendimento àquilo que lhe foi proposto. É, eu, por várias vezes, eu fiz matéria mesmo no Urospar, né, a respeito do leite, mostramos o leite na geladeira, porque eu não vou falar, prefiro que você fale, a respeito de como que você deve proceder para tirar o seu leite, a mamãe, né, que tem o leite, como que deve fazer e depois trazer para o hospital ou eles, às vezes, até pegam em casa, não sei se isso, às vezes, acontece por motivos da pandemia e depois que esse leite estiver todo tiradinho ali, daí eles pegam uma quantidade que vai para Cascavel, eu acho que vai para o hospital regional, né, que tem lá, eu acho, a pastorização deste leite que deixa prontinho para subir os nossos bebês. Então, o banco de leite de Cascavel, que fica dentro do HU, né, ele faz esse trabalho de parceria, né, a Regional de Saúde, uma vez por semana, disponibiliza um veículo e leva esse leite até Cascavel para fazer essa pastorização e voltar, né. Nenhuma mãezinha doa leite sem ter sido capacitada pela equipe do posto de coleta ou do centro-mãe, tá. Hoje, aqui na cidade de Umarama, existe um projeto de parceria da maternidade com o corpo de bombeiros. Então, quem faz a coleta do leite dentro da cidade de Umarama é o projeto que eles têm em parceria com o corpo de bombeiros. Já na região, são os próprios condutores, né, das secretarias municipais de saúde que saem pegando os frascos de leite nas residências das mãezinhas que tiraram os leites e acondicionou para trazer para a Norospar no posto de coleta. E daí é feito todo um trabalho também para depois ainda ir para Cascavel e voltar. Então, assim, o que a gente... De primeira mão que a gente vê já é o encurtamento do tempo. Você ter um leite em tempo real, né? Você tem esse leite disponível em tempo real. A capacidade de um banco de leite de gerar muito mais, ou seja, de oferecer muito mais, de salvar muito mais. Porque o leite humano, ele salva a vida de um bebê que às vezes está lá na maternidade e a mãe, por um motivo ou outro, não pode amamentar. Os prematuros. Então, assim, são bebês de risco e que precisam desse leite porque esse leite é vida. Ele salva vida. Então, é grandioso. Melhora a qualidade, né? A qualidade de resistência de um bebê que foi alimentado com leite humano é significativamente maior do que um bebê que teve, que teve obrigatoriamente, que ter um aleitamento químico, digamos assim, um leite que não é o leite humano. Ah, falar do leite de vaca aí que diz que não é muito aconselhado para os bebês, né, gente? Ou mesmo os leites em pó que existe, né? O leite materno é o melhor que tem. Imuniza a criança de muitas coisas, de muitas doenças. Exatamente, exatamente. A gente que teve FI, a gente sabe. A gente sabe. A gente que amamentou sabe o quanto é importante, o quanto é bom, o quanto é amoroso, os vínculos que se criam, né? Então, assim, e aí, com a implantação do projeto, o banco de leite em funcionamento essa rede de amamentação e de doação, a tendência com os investimentos em educação e saúde, em promoção e sensibilização para isso, a tendência é que isso cresça muito. E é o que nós realmente queremos e é o que a gente está se comprometendo em estar presente junto com a instituição para fazer a diferença. Wanderlei, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. A mãezinha já está lá cadastrada, está tudo bonitinho. Ela vai ser uma doadora de leite materno. Qual o procedimento dela a partir dali para doar o leite? Onde que ela vai colocar? De que forma que ela vai fazer? E depois entregar no hospital? Aliás, que vão fazer a coleta. Bom, Tamiris, a princípio, ela vai primeiro, ela vai se cadastrar. Isso. Depois de cadastrado, obviamente, vai ser feita uma triagem, alguns exames que rotineiramente Tem que fazer exames. Tem que fazer, né? E aí, de acordo com a possibilidade de cada doadora, o banco de leite vai definir a forma como se ela vai tirar o leite, vai trazer, vai depender da distância, vai depender de uma série de fatores. Mas, no momento do cadastramento, ela já vai ser instruída de quais procedimentos ela deverá ter. Pode correr o risco também dessa mulher não fazer a ordenha sozinha, mas uma outra pessoa do hospital fazer a ordenha? É possível. É possível. É possível? Sim, é possível que dependendo até da qualificação de cada pessoa, entendeu? Isso, os profissionais da saúde, as enfermeiras, que vão ser treinadas para isso, vai estar passando esse procedimento de sua forma mais adequada, mais higiênica, mais correta, vamos dizer assim. Saber qual o motivo e a importância deste banco de leite humano, né? que eu acho maravilhoso. Mas vamos deixar a Valdete explicar tudo para a gente. Então, Damires, o principal, o maior dos motivos que nos levou a decidir realmente fazer esse projeto, porque realmente é um projeto desafiador, é um projeto que envolve muita tecnologia tecnologia, de ponta, ou seja, são equipamentos caríssimos, né? Mas que, acima de qualquer coisa, o que mais tem valor é a vida humana. E nós vínhamos, em 2019, com um coeficiente de mortalidade infantil altíssimo na nossa regional de saúde. Eu lembro disso. Muito alto mesmo, se comparado aos indicadores do próprio Estado e até do Brasil. foi um momento muito crítico e decisivo para que a gente se embrenhasse nesse projeto, se revestisse de força, de coragem, para que realmente a gente pudesse fazer ele acontecer, criar aí todos os seus caminhos, passar por todos os desafios junto ao Rotary Internacional e à Fundação Rotária, porque é um projeto que requer um custeio, digamos assim, de parcerias. Então, nós temos um parceiro internacional dos Estados Unidos, é um distrito, é um clube de Rotary, nós temos a Fundação Rotária, nós temos o Distrito 4630 e nós temos o Rotary Clube Humarama Catedral, que é o mentor do projeto. Nós escrevemos, nós gerenciamos esse projeto e nós chegamos num momento em que nós precisamos agora ir afunilando e fazer a instalação, a aquisição e a instalação desses equipamentos. Nós temos um orçamento de equipamento do ano de 2019, então, você faz ideia, é em dólar, é em dólar, então, assim, é claro, nós já temos um determinado valor, um subsídio até significativo, porque esses parceiros, eles são tão prontos que eles já se manifestaram, já fizeram a parte deles, o Catedral também já fez uma grande parte da parte dele, mas ainda falta, ainda falta, e com a atualização dos orçamentos, a gente tem uma previsão de um acréscimo bem significativo nos valores. Imagino. E, para isso, nós precisamos, diante de tudo que está acontecendo historicamente, há um ano, sem a gente poder fazer nada, nenhum evento presencial, os nossos eventos beneficentes, que são os eventos que acabam custeando os projetos rotários que a gente tem. Jantário italiano que não aconteceu nada. passado, nesse ano. E também não vai acontecer esse ano, tenho certeza, eu acho. Penso que não, Vanderlei, não vamos ter condições de fazê-lo. Então, assim, e aí a gente vai buscar alternativas, alternativas de subsídios financeiros junto à nossa comunidade. Eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo uma fala que o Vanderlei fez bem no início. o nosso projeto, ele visa atender 21 municípios, não é só a população de Umarema. A maternidade regional hoje, por vezes, ela pode até vir a ser referência para outras regionais de saúde. Consequentemente, o próprio Banco de Leite também pode fazer esse papel que, por exemplo, o Cascavel faz para nós hoje, aqui mais próximo, porque existem regionais e irmãs que não possuem Banco de Leite. Então, esse Banco de Leite tem um alcance muito grande. E aí, financeiramente falando, a importância da gente estar unindo forças e aí vieram somar forças conosco os clubes de rótere daqui da cidade. eu acho que é uma uma ação conjunta maravilhosa, né, Vanderlei? A gente está muito assim, como que eu vou dizer? Eu não sei, eu fico até um pouco emocionada porque eu acho que é uma das ações, né, uma das poucas ações que nós estamos fazendo muito junto. Que ótimo, que bênção. No início, nós ficamos meio sozinhos, mas aí eles entenderam a importância disso e eles estão conosco. Estamos juntos e reunidos. Estamos juntos abraçados igual o arrozinho de... Unidos em serenos. Unidos em serenos. Então, assim, essa força dos outros clubes é muito importante para a gente nesse processo de arrecadação de recursos para custear o restante do valor que a gente precisa para poder fazer a instalação efetiva do Banco de Leite. Mas agora, com tudo isso, sem promoções, deve ter algo para fazer para arrecadar um dinheirinho para ajudar. Tem como? Eu acho que tem, né, Wanderlei? Quer falar um pouquinho? Quer falar, Wanderlei, do show de prêmios? Vai falar. Acontece ou não acontece? Acontece. Acontece? Esse show de prêmios. Então, Tamir, foi a única forma que nós encontramos de fazer essa arrecadação do valor suficiente para bancar subsidiar a nossa parte no projeto do Rotary Internacional. Então, é fazer um bingo, fazer um bingo eletrônico, onde as pessoas não têm necessariamente que estar, nem teria como, né? Sair de casa. estar presencial. Então, a gente faz o bingo eletrônico. A gente se organizou, como a Val falou, com os outros clubes. Cada um pegou uma parte para vender. São cartelas de valores muito acessíveis. Então, assim, são 10 reaisinhos cada cartela. Nossa, um pouquinho, gente. Dá para a pena. Então, realmente é para a gente poder conseguir que todo mundo participe, que todo mundo ajude, né? Então, 10 reais é fácil de ajudar, né? Agora, como que as pessoas vão proceder em cima disso tudo? Das cartelas, o dia que vai acontecer? Vão saber tudo, né? Tá, ela vai ser, nós vamos, nós já estamos vendendo, né? Isso vai ocorrer no dia 14 de maio. Dia 14 de maio vai ser uma sexta-feira, uma segunda, não me lembro agora. Mas é dia 14 de maio às 19h30 no espaço, provavelmente no espaço lá do Rotary, da Casa da Amizade, né? Então, a gente vai fazer pelo Facebook oficial do Rotary. Então, é isso. E a gente está empenhado aí os quatro clubes em vender essas cartelas. E como que eu faço para comprar a minha cartela? Ah, nós vamos te trazer aqui. Ah, traz então. Vocês vão levar até a pessoa. Nós vamos trazer aqui para você, até vamos botar um ponto de venda aqui. Por que não? Tudo bem. Aquelas pessoas que vêm aqui, você já vai, como é R$10,00 só, as pessoas que vêm aqui, você já vai vai vendendo de R$10,00 em R$10,00. Ótimo. Tudo bem. Você já vai ajudar a gente. Os empresários aí também, você que tem empresa grande, quer ajudar, compra para os seus funcionários também, que é uma forma de vocês estarem ajudando, contribuindo. Me dará as mãos, gente. É o momento. Nós estamos num momento tão delicado que é o momento mesmo de você pensar muito no próximo. Tem como ajudar um pouquinho o próximo? Vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte. de um jeito e do outro, a gente consegue contribuir. É verdade. Com certeza, Tamir. E esse projeto, como a Val falou, é um projeto grandioso. E lindo. É um projeto... Muito abençoado, viu, Val? Valeu a pena. Acho que toda essa espera tua... E ela não comentava muito, não. Falei assim, não, eu nem posso comentar. Eu vou esperar. Aí, ó. Tem que acreditar que a espera alcança? Ela não cansou, não. Ela alcançou. E é aquilo que eu falei. Tudo que a Val pega, aonde ela põe a mão... Graças a Deus. Ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Eu o admiro muito, muito, muito. Porque desde que eu cheguei nessa cidade, eu cheguei em 2006, 31 de dezembro de 2006. Estava terminando o ano 2006, né? E logo eu passei a conhecer o pessoal do Rotary e também comecei a fazer parte do Rotary. Não sou uma rotariana, mas eu procuro dar assistência com o meu trabalho para os clubes. Então, o Catedral é um dos clubes que eu mais estou envolvida. Então, isso é muito bom, é grandioso, porque sempre o que vem deles é novidade e é algo muito importante e muito forte. Então, é onde que nós precisamos também de vocês, né? Dessa garra que vocês têm também. Se juntar tudo aí. Que nem arroz bem cozido. Você já é uma rotariana, né? Assim dizem. É, você já é uma rotariana, com certeza. Mas é muito bom poder fazer parte. Pelo menos o espírito rotário você tem. Sempre envolvida, né? Sempre divulgando. Então, a gente procura... A gente está por dentro do que vai acontecendo. E se eu não estou lá... Mas eles vêm para cá e trazem tudo que há de novidade, que há de bom, maravilhoso e abençoado. Porque isso é uma benção, gente, né? Muito bom. Vamos lá, minha amiga. Então, eu acho assim, as vendas... Nós vamos nos desdobrar, né? Para que realmente a gente consiga vender o máximo possível de números, né, Vanderlei? Nós vamos procurar mobilizar a própria região nossa. Nós estamos já... E torcer que a pandemia também já... Mesmo alguns ainda não sabendo, mas nós estamos contando, sim, com todos os secretários de saúde dos 21 municípios, os nossos prefeitos, né? As nossas associações, os nossos outros clubes e irmãos, né? As outras instituições filantrópicas que tem na cidade, né? Toda a sociedade organizada, os empresários, como você bem lembrou. Então, assim, todos os rotarianos, de uma forma direta ou indireta, terão acesso à venda dessas cartelas também. E a gente vai facilitar o máximo possível. Eu mesmo estou vendendo e as pessoas estão pagando com o Pix na minha conta e eu estou controlando. Eu tenho uma planilha, estou bem animadinha lá e fui lá, peguei mil números. Meu Deus, mil! Eu depois me assustei na hora... Essa é a Valdete Esperadil Cruz. Na hora que eu comecei a dar uma olhada lá, fazer o controle, eu falei, meu Deus, eu sou louca, né? Mas eu sou louca, louca... Uma louca do bem. Louca do bem. Uma louca do bem, uma apaixonada... Uma louca certeira. Uma apaixonada pelos projetos. Acho que coisas que valem a pena, né? E em tempos de tantas tristezas, a gente poder ajudar e poder fazer a diferença. Mesmo que seja pequena, nós estamos fazendo a diferença. Dá pra fazer. Então, assim, vem com a gente, né, Vanderlei? Contamos com toda a nossa comunidade, né? Onde as pessoas quiserem, faça contato conosco e nós estaremos disponibilizando a cartela do show de prêmios. São dez prêmios, tá? Cinco prêmios e mais cinco rodadas, né? Em dinheiro. Então, assim, vai valer a pena. É tudo de indim? Vai ficar cinco rodadas em dinheiro e cinco prêmios grandes. Nossa! Vale a pena. Você vai ficar sabendo de tudo isso na hora que você comprar a sua cartela. Mas tem que comprar a sua cartela pra saber, hein? As pessoas que gostam do bingo mesmo que vão comprar... Ó, eu quero mandar um beijo, um abraço pro pessoal de Cruzeiro do Oeste que acompanha o programa, que estão sempre ligadinho com a gente. Vocês aí, né, que estão ligados com a gente também, os rotarianos. Alto Piquiri também, né, Vanderlei? Tem Rotary por aí tudo, gente. Tem nossos clubes por aí. Valdete, deixa o teu recadinho final, por favor, pra gente encerrar nosso bate-papo, que foi um prazer muito grande poder recebê-la novamente no programa, e sempre trazendo novidades, eu falo mesmo que ela vem trazer sempre coisas muito boas, muito boas ligadas ao Rotary, muito bom mesmo. E também o trabalho social, às vezes, que a gente vai fazer, ela também tá junto. Ai, quero mandar um beijo aí pra nossa primeira dama, né? Querida Dulce, né? A Dulce, pôs o bom, que esteve aqui também, nós nos juntamos, fizemos também nosso trabalho social. E que deu muito certo, verdade. O Silvio, Silvio, obrigada, viu? Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção, por ter feito o que você fez aí pra gente. Foi muito bom. Quatro mãos que fizeram um negócio bem bacana aí, e que deixou uma família muito feliz. Exatamente. Agradecer imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, honrando o compromisso de que eu disse que a nossa primeira, a nossa primeira entrevista fora seria a sua, em relação ao Banco de Leite. E isso tá acontecendo, por coincidência ou não, por obra do destino ou não, mas nós estamos aqui, de público, falando do Banco de Leite Humano, né? Ai, que bom, obrigada. E da instalação dele, que é um fato, é uma realidade. Então, assim, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela compreensão, pelo tempo de espera que você soube, né? Tudo no tempo de Deus, né, Tamir? Tudo no tempo de Deus. Glória a ele e a tudo que a gente pode fazer pelos nossos irmãos. Verdade. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe. Amém. O nosso amigo Wanderlei também, ele que é diretor aí do hospital Opecan da nossa cidade, desde que começou, né? Estivemos de aniversário há poucos dias, né? Foi dia 4 de março? 4 de março, isso. 4 de março, completou mais um ano. 5 anos de inauguração. E nós estivemos lá, fizemos toda a cobertura, bastante emocionante. E hoje está aí como hospital referência do Covid-19. Do Covid-19, isso. Você preferia ficar nesse assunto, mas eu gostaria muito de saber como está o nosso hospital Opecan. Ele como hospital referência do Covid-19. Como é que está tudo ocupado? Como é que não? Fala um pouquinho. Pode falar. Hoje nós temos um limite, nós temos espaço físico, né? Mas nós temos um limite hoje que é pessoas que são profissionais, tanto técnico de enfermagem, enfermeiras e médicos. A equipe que nós temos lá hoje, eles estão se desdobrando, estão trabalhando às vezes 24 horas sem descanso, para poder dar conta. Então eu preciso aproveitar esse momento agora, Tamir, para, em primeiro lugar, pedir a todos, pedir à população que levem essa doença a sério. O risco, nós não temos uma contaminação muito grande, mas os nossos limites estão se esgotando. Então nós temos uma superlotação lá no CEMIL, que tem 20 leitos, mais o que atende da Unimed, 30 leitos. E nós temos aqui no Opecan, hoje nós estamos com quase 80 pacientes internados. Meu Deus. E muitos em estado grave. Então é assim, as pessoas, ontem eu passei a tarde pela avenida, vi aquela montoeira de gente passeando, e os jovens, como se nada estivesse acontecendo. Então, gente, vamos levar a sério, levar a sério, porque nós não sabemos ainda, nós não temos a dimensão contra o que nós estamos lutando. Essa é a grande verdade. Tanto que hoje nós estamos aí, governador, prefeito, tomando algumas decisões, que a gente, na verdade, eles estão tomando de acordo com a necessidade do que acontece hoje, do que pode acontecer amanhã. O que está acontecendo normalmente. A gente não tem uma luz no final do túnel. A única luz que a gente tem no final do túnel chama-se vacina. É a única coisa hoje de real que nós temos. E nós estamos ainda distante de atingir o ponto de equilíbrio, né? Por mais que exista um esforço do governo federal, do governo estadual. Estive reunido com o prefeito essa semana. Existe já um pensamento do município começar a buscar a própria vacina. E existe um movimento popular, social, já tentando se mobilizar para isso. Então, assim, mas a única luz que nós temos é a vacina e o distanciamento social. As pessoas têm que se conscientizar e têm que serem responsáveis pelo seu próximo, pelo seu irmão. Então, a luta é grande ainda pela frente. É delicada. É muito delicado. Então, a gente está ali hoje com a equipe trabalhando de forma exaustiva, trabalhando de forma incansável. Nós tivemos essa semana, até vou usar mais um pouquinho o teu espaço aqui, essa semana um grupo de empresários encabeçados aí pelo Rubens da papelaria, que foi acometido de Covid e superou. E junto com o Orlando da CIL, eles resolveram lançar uma campanha de compra de respiradores. E a campanha foi um sucesso. Então, Rubens, parabéns. Orlando, parabéns pela iniciativa. Eu fiquei de boca aberta que em dois dias já tinham conseguido dinheiro para comprar esses dois respiradores. E já foram comprados hoje. E sobrou um dinheiro que foi comprado mais dez... Esqueci agora, me deu um branco aqui agora o nome. Eu fiquei até emocionado em falar. Mas foi comprado mais dez equipamentos que são necessários ao tratamento do Covid-19. Então, parabéns ao Rubens, parabéns ao Orlando e parabéns a todos os empresários e pessoas que participaram, que colaboraram... Para a compra. ...dessa campanha. Que bom, ótimo. Fico muito feliz. Um grande abraço aí ao nosso presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama, ao senhor Orlando Santos. Um abraço para o senhor. E também o Rubens, né? Que é o cabeçado. Que bacana isso. É isso que precisa, né? As suas considerações. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade aqui no seu programa. Eu que agradeço. Por nos ajudar a divulgar essas ações humanitárias do Rotary. Ajudar a divulgar esse trabalho que a OPECAM está fazendo. E você sempre foi solista a isso. Então, muitíssimo obrigado e um abraço aí aos teus telespectadores. E um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, Vanderlei. Que Deus o abençoe. Fico muito feliz também em revê-lo. E bem. Até falei para ele. Emagreceu. Está bonitão, né? Obrigado. Obrigado, Tabir. Obrigado. A vaidade. Mas eu tenho o maior carinho por ele também. Eu conheço o Vanderlei já há muitos anos. E sei da luta dele, da Val e de muitos outros. Porque ninguém faz um trabalho sozinho. Sempre tem uma equipe muito grande, né? Junto. E eu quero mandar um abraço para todos os rotarianos que estão envolvidos com esse banco de leite humano. Eu vou para o comercial e na volta eu estarei na cozinha com a culinária para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri